Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer e arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói e causa insegurança demais Pra você superar Tem que ter uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar, pois não é ilusão Nem tão pouco atração, é mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar, tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Foi Deus quem me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Num oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Foi Deus Valeu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir Eu ouvir de você De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala eu vou entender Que não é ninguém sem o meu coração Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama e não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, eu vou entender que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher O que você tem, diz pra mim Posso ver nos teus olhos Vem, diz pra mim O que for Tô aqui Faço tudo pra te ver novamente e sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Tô aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Tô aqui pra te dar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Sentimento nasceu Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Tô aqui Pra te dar Chego em casa Já é de manhã Depois de uma noite Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Te quero Pra esquecer Pra esquecer você Pra esquecer você Sei que não vou mais se ter Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim Eu te quero 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 Mexe no cabelo, me usa de espelho Quando for trocar de roupa Passa um batom, não importa a cor Porque eu vou tirar com a boca Seu corpo é estrada Eu sou um carro sem freio Me quebra no meio E eu fico inteiro mesmo assim Algemar meus punhos em volta da sua cintura Se sente segura Porque faz e acontece em cima de mim Você fala demais Sem abrir a boca Sente raiva do mundo e desconta na cama E me marca a pele com a unha Você fala demais Sem abrir a boca Chama a gente de louco Que eu concordo e assino embaixo É o nosso contrato Feche no cabelo, me usa de espelho Quando for trocar de roupa Passa um batom Passa um batom, não importa a cor Porque eu vou tirar tua boca Seu corpo é estrada Seu corpo é estrada e eu sou um carro sem freio Me quebra no meio E eu fico inteiro mesmo assim Algemar meus punhos em volta da sua cintura Se sente segura Porque faz e acontece em cima de mim Você fala demais Sem abrir a boca Sem abrir a boca Sente raiva do mundo e desconta na cama E me marca a pele com a pele com a pele com a pele com a unha Você fala demais Sem abrir a boca Chama gente de louca, eu concordo e assino embaixo Você fala demais, sem abrir a boca Sente raiva do mundo e desconta na cama E me marca a pele com a unha Você fala demais, sem abrir a boca Chama gente de louca, eu concordo e assino embaixo É o nosso contrato É o nosso contrato É o nosso contrato Deus fez a terra e o mar, o céu e o sol pra brilhar Eu e você, o amor, pra gente se amar A chuva que molha o chão, a força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração E mandou você pra mim Sonho que não vai ter fim Te amo, te quero pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz Que mais posso querer Deus fez a terra e o mar, o céu e o sol pra brilhar Eu e você, o amor, pra gente se amar A chuva que molha o chão, a força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração Que mandou você pra mim Sonho que não vai ter fim Te amo, te quero pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz Que mais posso querer Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz Que mais posso querer Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor sim Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero o seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora sei o que é amar Eu acredito no amor Pra essa saudade passar Só se eu morrer Só se eu morrer e for o meu fim Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar Tudo a gravar Tudo a gravar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe A CIDADE NO BRASIL 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 Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá O que meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Não dá, ficar sem você não dá Não dá, ficar sem você não dá Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você, eu sei aonde te achar Mas tenho medo de me machucar De ver de novo você vir, chegar, me amar, me seduzir e me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar, que saudade Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão E eu de novo nessa solidão A pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você, eu sei aonde te achar Eu sei aonde te achar, mas tenho medo de me machucar De ver de novo você vir, chegar, me amar, me seduzir e me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar, que saudade É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade De saudade Não sei porquê aqui voltei Meu coração ficou tão triste Eu sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a flor é solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banquinho de pedra Bem riscado ainda resta O teu nome Junto ao meu no coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a flor é solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você 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 No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher que se abraça Mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pra amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A história da força Da força da paixão Da força da paixão Que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa Quando a brisa tocava O mar azul Como no coração Uma doce ilusão Azul como a lágrima Quando a perdão O amor então Azul que entra no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina a paixão Azul como a estrela Do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor Como o milagre Que tanto esperei É a garota Que eu sempre sonhei Azul Tua inocência Que eu quero entender Seu príncipe azul Eu serei São mil loucuras E amor com você Raio de lua Será para mim Azul E como a chuva A pintada de azul Sempre será só você E esse amor é azul Como o mar azul Como no coração Uma doce ilusão Azul como a lágrima Quando a perdão Tão puro e tão azul Que entra no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina a paixão Azul como a estrela Do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor E esse amor é azul Como o mar azul Como no coração Uma doce ilusão Azul como a lágrima Quando a perdão Tão puro e tão azul Que entra no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina a paixão Azul como a estrela Do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor Que me enche de amor Aprendendo A agradar Seus gostos E hoje quase me chamou De amor No meio da frase A língua enrolou Fiquei feliz Por um momento Já machucou Já machucou demais E não quer arriscar Ficar com o pé atrás E acha que não vai durar Quer ver? Vou te mostrar Vamos apostar Sua boca para quem não quer Mas quando me beijar não mente Cala e consente Se antes deu Passou pra trás Agora vai dar dois pra frente Confia na gente Sua boca para quem não quer Mas quando me beijar não mente Cala e consente Se antes deu Passou pra trás Agora vai dar dois pra frente Confia na gente O que passou Passou Cheguei trazendo amor Se não me assume de verdade Por medo de errar Então você já errou Então você já errou Com vocês Lauana Prado A gente vai se conhecendo Mais rapidinho Tô aprendendo A agradar Seus gostos Quem hoje quase me chamou de amor No meio da frase A língua enrolou Fiquei feliz Por um momento Já machucou demais E não quer arriscar Ficar com o pé atrás E acha que não vai durar Quer ver Eu te mostrar Vamos apostar Só boca fala que não quer Mas quando me beijar não mente Cala e consente Se antes deu Passou pra trás Agora vai dar dois pra frente Confia na gente Só boca fala que não quer Mas quando me beijar não mente Cala e consente Cala e consente Se antes deu Passou pra trás Agora vai dar dois pra frente Confia na gente Só boca fala que não quer Mas quando me beijar não mente Cala e consente Cala e consente Se antes deu Passou pra trás Agora vai dar dois pra frente Dois pra frente Confia na gente Só boca fala que não quer Mas quando me beijar não mente Cala e consente Cala e consente Se antes deu Passou pra trás Agora vai dar dois pra frente Confia na gente O que passou Passou Cheguei trazendo amor Se não me assume de verdade Por medo de errar Então você já errou Então você já errou Que coisa linda Que honra gente Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge o que acredito No seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo Do que você sonhou Que a vida inteira você vencerou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite vai esquecer De uma vida Minha estrela perdida Oh, paixão! Mente que eu sou o sonho lindo Que eu sou o sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira você vencerou Basta seu sorriso Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Vai galera coração Solta a voz bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção Diz que sim pra emoção Fica de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Vai galera coração Solta a voz bate na palma da mão Vai galera coração Solta a voz bate na palma da mão Diz que sim pra emoção Diz que sim pra emoção A galera tá no pick Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música no ar O clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera coração Vai galera coração Quero ouvir a multidão E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Acertei a senha do seu celular É nosso aniversário de namoro O que eu vi nem gosto de lembrar Quando apertei Quando apertei o play Caí no choro Eu vi você fazendo O que não fazia comigo Não esperava isso Não esperava isso de você Já vi que você não presta Mas meu coração O que não fazia Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu vi você fazendo Eu vi você fazendo o que não fazia comigo Não esperava isso de você Já vi que você não presta Mas meu coração não tá querendo ver Eu te amei 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 Já que eu não tô me amando E o coração tá teimando O jeito é beber mais Eu te amei 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 Já que eu não tô me amando E o coração tá teimando O jeito é beber mais Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi engano Que não sente mais nada por mim Tem outros planos Quem sabe com o tempo me acostumo Fica sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Eu te amo Eu te amo tanto e quando a gente ama Só quer ver o bem Você vai embora Eu vou ficar chorando Mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Eu te amo tanto e quando a gente ama Mas só quer ver o bem Você vai embora Você vai embora Eu vou ficar chorando Mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer? Mas eu sei Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Esqueça que eu te amo A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou Eu ia sofrer calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando Mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Eu roubo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou Tô casando Tô casando Mas o grande amor da minha vida é você Assim O tempo passou Eu ia sofrer calado E a minha vida é você Tô casando Eu ia sofrer calado 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 Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Um cantinho Um cantinho abiscado No verso Ela disse Meu amor eu confesso Tô casando Mas o grande amor da minha vida é você Tô casando Mas o grande amor da minha vida é você Tô casando Mas o grande amor Da minha vida é você